Enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde, afinal, eles estão presentes durante todo o tratamento do paciente, do momento de entrada até receber alta. Sem falar que muitas vezes estão juntos também fora do ambiente hospitalar. Se pararmos para pensar na pandemia do novo coronavírus, os profissionais da área de saúde são verdadeiros heróis, né? Eles passam horas trabalhando em um ambiente muito parecido com este. Não é à toa que são chamados de heróis da atualidade. Se você quer ser um herói dos dias atuais, a UNIARP é o lugar certo. O nosso curso de enfermagem tem como principal objetivo formar você em um enfermeiro generalista, ou seja, você será um especialista em interagir com várias áreas, já que vai adquirir um sólido conhecimento nos princípios básicos dessa profissão. Bom, e eu não preciso nem comentar que você vai ter muitas oportunidades de trabalho, né? Afinal, você vai estar apto a atuar com competência nos mais diversos níveis de promoção de saúde, proteção, tratamento e recuperação, atenção ao indivíduo e à comunidade, visando a melhoria e a qualidade de vida. Aqui na UNIARP, temos laboratórios equipados com tecnologia de ponta. E para melhorar isso, os professores possuem vasta experiência hospitalar e em saúde pública, o que garante um amplo aprendizado tanto teórico como prático. E o contato que temos com os hospitais da região garante que todos os alunos saibam daqui já empregados. Todo e qualquer tipo de trabalho de saúde ligado ao ser humano precisa de um profissional da enfermagem. O enfermeiro formado aqui na UNIARP promove, mantém e restabelece a saúde das pessoas e define a conduta a ser seguida pela equipe de enfermagem. Ao escolher o curso de enfermagem, você estará preparado para assumir as mais diversas áreas da profissão. Gestão de projetos, enfermagem do trabalho, enfermagem pediátrica, enfermagem geral e muitas outras áreas da atuação, que eu posso garantir. No decorrer das aulas, você vai se descobrir e se apaixonar por alguma delas. Você está esperando o quê? Vista o seu geleco branco que a UNIARP será a universidade mais adequada a te transformar em um herói que estará apto a salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto